Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? A quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo? Meu Senhor demora para vir e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que pegando as suas lamparinas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes e cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sal ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes, Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, porque então vai faltar tanto para nós, como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mas tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu, em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido cinco, entregou outros cinco, dizendo, O senhor me confiou cinco talentos, eis aqui outros cinco e que ganhei. O senhor disse, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos, disse, O senhor me confiou dois talentos, eis aqui outros dois que ganhei. Então o senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido um talento, disse, Sabendo que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e a junta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu, servo mal e preguiçoso, você sabia que colho onde não plantei, a junta onde não espalhei, então você deveria ter entregue meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque a todo que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que lhe tem, será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou, em outras versões, dos bodes. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que fizeram. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda, afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não socorremos? Então o rei responderá, em verdade lhes digo, que sempre que deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, disse aos discípulos, vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram num palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus, a traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua santa palavra, e a nossa santificação depende dela. Então nós receberemos a tua palavra com mansidão de espírito, e para a glória do nome do teu Filho perfeito Jesus. Amém. Amém. Se isso aqui não realinha a vida de um evangélico, não adianta fazer mais nada. Eu sempre gosto de dizer que as verdadeiras igrejas e os verdadeiros pastores estão sofrendo tentando discipular, ensinando um peixe a voar. Tentar discipular quem Jesus não converteu é o mesmo esforço de tentar ensinar um peixe a voar. Fica na esfera carnal, sabe? É tipo Alcoólicos Anônimos, é tipo ONG. É bom, mas não é essencial na raiz do problema, que é a rebelião da criatura contra o Criador. É tipo... O Evangelho transforma o casal. É o casal que é constelação familiar. Que é um coach. Que é outra situação. Sabe? Transformação, redenção. Para nós é o Evangelho, né? Para o do mundo, não. Mas para nós é o Evangelho. O resto é tudo band-aid. E band-aid não cura câncer. Espiritualmente falando, a cura do nosso câncer, que é a nossa rebelião, é a redenção que há em Jesus. humanamente é a quimioterapia. Dá para colocar a band-aid em um câncer, não? Fazer todo o tratamento de quimioterapia, remover o câncer, e lá na raiz do problema. Eu amo esse contexto, porque são junções de falas de Jesus que deveriam nos posicionar. Então, nesse contexto aqui, a gente vê a administração do tempo, da vida e dos recursos. A gente vê, nas virgens, a questão da paixão. Quem tem expectativa tem paixão. E essa paixão, essa expectativa readequa o comportamento. Eu me torno semelhante àquilo que eu aguardo. É tipo uma pessoa que está noiva, ela não muda os hábitos, ela não muda o gasto financeiro para economizar para o casamento. Então, eu me assemelho à minha expectativa. E, por fim, o juízo. Olha que coisa interessante. O juízo de Deus é feito a partir da justiça social. Olha que interessante. A igreja está dizendo é dever do Estado. Não, o Estado usurpa o lugar de Deus desde a antiguidade. O Estado, segundo os reformadores, é a providência divina para quem não se converte. Deus é bom. Então, imagina um Estado sem ordem, sem democracia, sem regimento, sem ordem jurídica. Então, Deus dá inteligência ao homem para que o homem se organize sem ele. Mas esse mesmo Estado quer roubar no coração do ser humano no lugar de Deus. Desde Nabucodonosor, ele mudou o nome dos servos de Deus. Quando os servos de Deus não se dobraram ao poder estatal, jogou os homens de Deus na fornalha. Então, justiça social e direitos humanos não é do Estado. Era de Israel, é da igreja. Como Israel não fazia e roubava a Deus, Malaquias 3, vocês me roubam. Em quê? nudismo é oferta. Eu não sou cultuado pela tribo de Levi, que era a única que não tinha herança entre as 12 tribos. E eu não posso ser pai social do pobre, do órfão, do estrangeiro e da viúva. Vocês me roubam na minha prerrogativa de ser pai do mundo. E bom até com aqueles que não se convertem. Então, Israel não faz, o Estado faz. A igreja não faz, o Estado faz. Por exemplo, no Brasil, 2014, 22 bilhões de arrecadação anual. 2023, 43 bilhões de arrecadação anual e menos de 1% em investimento social e missões. A igreja atropela a sua natureza. A sua natureza é congregacional no domingo, mas ela é missional, social na semana. e ela despreza a natureza dela, que é agir e adorar. Congregar para se alimentar e entregar esse culto no outro. Domingo, Deus amado nele mesmo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, Deus amado por nós no outro. Aí os pastores, reconhecendo que a máquina religiosa é lucrativa, fica ganancioso como se o dinheiro fosse próprio, mas é o dinheiro de Jesus. No Brasil, eu pergunto, onde está o dinheiro de Jesus? Onde está esses 43 bilhões de dólares de 2023? Aí faz uma conferência, paga 50 mil reais para um cantor cantar, 20 mil dólares para um cantor louvar, e se não pagar não louva, é o mais interessante, né? Dá 5 mil dólares, 10 mil dólares, 30 mil reais para um pregador que é obrigado a pregar com oferta ou sem oferta. vamos investir em missões? 10 dólares. Vamos trazer o pregador famoso, vamos trazer o pastor Anderson, 10 mil dólares, vamos trazer o cantor famoso, vamos, 20 mil dólares. E esse dia é que vai chegar. Porque não é só o dinheiro que não é nosso, nada é nosso. Você chega lá sozinho, você diz que ama Jesus, você ama tanto Jesus que você está com dúvida até se você é salvo. Aí você chega sozinho. Aí Jesus fala, se a minha moeda era a salvação, o que é que você está fazendo aqui sozinho? e você diz que me ama. Cadê a tua mulher? Que é o próximo, o mais próximo de ti? Cadê os teus filhos? Pelo menos, né? Não vou falar nem que você é o evangelista, a evangelista. Mas você tem família. Sim ou não? No Brasil, 220 milhões de brasileiros, 70 milhões de evangélicos, dois incrédulos para um crente. Eu tenho quatro filhos e uma esposa, então se eu for crente eu já dobrei minha meta. Então se fôssemos luz do mundo e sal da terra, a gente nem evangelizava. Porque os 70 milhões de evangélicos tendo família já tinha salvo os seus. Aí os 220 milhões eram evangélicos, eram cristãos. Mas é a realidade? Não. A justiça vai dividir ovelhas e bodes. Uai, pastor, mas as obras salvam? Não salvam. Mas são evidência de salvação. A gente não faz para ser salvo. A gente faz porque é salvo. Se eu sou salvo, eu faço. Porque, por exemplo, ele não cobrou aqui conversão. Olha, vocês não converteram. Não pediu relatório de missões, não pediu relatório social, não pediu nada. O que ele pediu aqui? Porque quando a igreja faz, o amor dela é predatado. Ela obriga e chantageia as pessoas irem para o culto. Eu vou viúva, eu vou te ajudar, tá? Vou pagar, a igreja vai pagar seu aluguel aqui por um ano. Mas se faltar culto, a igreja corta. Isso é amor do demônio, cara. Não é amor de Jesus. Isso é amor do demônio. Jesus curava o povo e ia embora ingrato. Ele ameaçava o povo? Curou dez, só um voltou. Ele ficou todo amargurado? Pediu tua ajuda? Amor é. E quanto mais você ama, mais a pessoa se enrola para o dia do juízo. Mas é ela e Deus, você não tem nada a ver com isso. Ó, vou dar a cesta básica, hein? Tem que estar no culto domingo. É tipo assim, ó, meu esposo é fiel, tô ameaçando ele toda hora para pegar a senha do celular? Não há santidade sob vigilância. Santidade é uma expressão da nova natureza. Então, se você vigia seu marido, você não tem um marido fiel, você tem um marido vigiado. fidelidade é o que ele deixa de fazer na tua ausência. O que a gente faz pelo outro não é sobre o outro. O outro não precisa converter. Mas você sempre precisa testemunhar. Aqui, Mateus 25, não está discutindo a conversão de quem se ajudou. Mateus 25 está discutindo sua natureza. Olha, você fez, quem está direito, você fez porque você é. Olha, você não fez porque não é. Então você não vai entrar no meu reino. Então, a condição não é se fez. A pergunta é, você é? Sou. Por que não fez? Porque o verdadeiro discípulo, a verdadeira ovelha de Jesus adora de olho aberto, procurando problema. Todo problema é uma chance de revelar Jesus. Todo problema é uma oportunidade. E olha que interessante. ninguém cresce por crescer. Tudo que passou pela sua vida, você vai prestar conta. Paulo diz assim, de toda palavra inútil que sai da nossa boca. Não são só atitudes. Bobeira que sai da nossa boca. Tipo, ociosidade. Eu falo com os homens assim, só está pecando porque está ocioso. Olha o rei Davi. Era tempo do rei estar em guerra e ele ficou em casa. Então, pecado é ociosidade. Pecado é tempo livre. Pecado é alguém sem um fardo para carregar, sem uma cruz, no máximo com a cruz do departamento infantil. É uma cruz de papelão que as crianças fizeram. Entendeu? vai pecar. Aí a gente começa assim, quem é o servo fiel e prudente a quem seu senhor deixou encarregado dos demais servos? Por que a gente cresce? Em conhecimento, em unção, ministerialmente, em plantação de igreja e secularmente falando, financeiramente. Porque quem cresce se torna irmão mais velho. Quem se torna irmão mais velho vira tu todos irmãos mais novos. Caim e Abel, cadê seu irmão? Acaso sou eu guardador do meu irmão? É o que o pecado diz. O que a graça diz? Sim, senhor, eu sei onde está meu irmão. Eu sou tu todo meu irmão. É responsabilidade minha, meu irmão. Mas Caim diz o que? Eu sou babado, meu irmão? É o que o pecado diz. Não, o dinheiro é seu. Você merece, cara. Você trabalhou, você se esforçou. Olha a tua mão. Não, você é inteligente. É isso que o pecado diz. Pastor, as pessoas perguntam, como eu vou saber que é Deus falando comigo? Dar nunca é o diabo. O diabo sempre é o contrário. é seu, cara. Você fez por onde. Você merece. Por isso que você paga 100 dólares para ver um cantor gospel e você dá 2 dólares em missão ou para um projeto social. Às vezes você nem ajuda a sua igreja. Às vezes você nem é dizimista. Ah, mas vem aí o fulano famoso. Você vai lá e paga. Por quê? Egocentrismo é a maior característica do pecado. Eu. Meu. E um discípulo de Jesus ele é patrimônio público. Ele é para o outro. Você só cresce porque o seu Senhor, que é seu Deus e seu Pai, disse que você tem capacidade de ser um gerenciador dos irmãos mais novos. Bem-aventurado, verso 46, diz aquele servo a quem seu Senhor quando vier achar fazendo assim. Então é necessário constância. A paixão das virgens que a gente vai vir daqui a pouco é isso. Porque a prosperidade ela é embriagante. O seu pior dia é o dia do seu milagre. O seu pior dia é o dia da sua prosperidade. Porque é o dia que você baixa a guarda e embriaga de satisfação. Embriaga de merecimento. era humilde agar, sabe? Olha a manipulação feminina. Sara manipula o marido para transar com a serva, fabricando o milagre que ela achou que Deus não era poderoso para fazer sozinha. E a menina que era tímida agora prosperou, grávida de um varão, também faz aquilo que uma mulher sem o peso da palavra faz. Manipular. Aí Sara diz, culpa tua para o marido que estava assistindo e flicks. Não, foi tu que teve a ideia como a culpa é minha. E a menina que era tímida embriagou. Então o pior dia é o dia do milagre. Baixa a guarda. Aí o inimigo entra. Ele não vai entrar no dia da prova porque no dia da prova você está vigilante. Ele não entra quando você dizima 10 dólares. Ele não entra quando você dizima 100 dólares. Talvez ele comece quando você dizima mil dólares. prospere. Não fique julgando como os outros deveriam administrar sua própria vida. Prospere para que você conheça a única pessoa depois de Jesus que a Bíblia chama de Senhor. Quem sabe quem é? Quem sabe quem é? Mamon. A prosperidade é tão embriagante tão embriagante que ela se torna uma persona maligna. Ninguém na Bíblia foi chamado de Senhor. Só Jesus e o dinheiro. Aquela pessoa humilde dizimista de 10 dólares agora prosperou e é desafiada a um dizimo de 10 mil. Você daria? Não responda. Você daria? seu dizimo sua produção um milhão de dólar mês. Você daria 100 mil dólares de dizimo? Responda não. Não responda. Só reflita. porque ninguém fala os dons de Efésios capítulo 4 estão dentro e fora. Não tem diferença. Por quê? Se todo mundo está dentro fazendo a obra quem traz o recurso? E se está todo mundo fora produzindo recurso quem faz a obra? Então, por exemplo, o empreendedor, o empresário, ele é visionário. visionário igual a um plantador de igreja que era um apóstolo no passado. Capacidade de visionar, empreender, estabelecer bases. Então, cliente, funcionário, credor, fornecedor, é todo mundo ovelho em potencial. Pode ser uma igreja fora da igreja. Um bom gerente, um bom gerenciador é o quê? Pastoreio. Então, percebe que ninguém está livre do juízo de Deus? Ah, eu não sou pastor, aleluia, nem sou rico, não, a gente vai chegar lá, tu vai prestar conta até por aquilo que poderia ser e não quis se tornar. Sabe qual o lugar mais próspero de toda a cidade? No Brasil, dizem que é Alphaville. quem já me ouviu pregar aqui não dá spoiler não, tá? Qual, na sua opinião, é o lugar mais caro de uma cidade? Qual o lugar mais caro aqui da cidade, pastor? É um bairro? É um bairro? É o cemitério. É o cemitério. Porque ele é o depósito de todos os sonhos que não nasceram. Trilhões que não saíram da imaginação, mas estavam dentro de cada ser humano ali como a ideia apostólica de Deus. Aquele cara é um gênio. Aquele cara é um visionário. Não botou pra fora. Empresas que não nasceram, missionários que não foram enviados, pastores que nunca pastorearam, empresas que nunca saíram do papel. É o lugar mais caro. Prestaremos conta pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Olha o que morreu com Judas. Olha o que morre com o divórcio, se a gente acha que é simples. Toda cidade no Antigo Testamento foi formada a partir de um casamento. Fulano casou com Beltrano, chegou em tal lugar e chamou aquele lugar de blá, daqui a pouco, bum. Então, um casamento formou uma cidade e um divórcio destrói uma microcivilização. E a gente vai prestar conta disso. De tudo na nossa vida a gente vai prestar conta. Mas o que acontece na hebreguez da prosperidade? O meu Senhor demora pra vir, começar a espancar seus companheiros, isso aqui não precisa ser literal, espancar também é omitir a responsabilidade. Caim, não preciso ser tutor do meu irmão, o que é isso? Espancar. Primeira de João, aquele que não ama seu irmão é homicida. Então, faltar com amor é espancamento. Faltar com amor é homicídio, segundo a João na sua primeira carta. e a bebê com os bêbados. Também não precisa ser literal a embriaguez. Mas você quer maior a embriaguez? Você olha pra sua conta, o mundo em caos, precisando do sal, da terra, da luz do mundo e você fala, uau, meus milhões, meus bilhões, meus carros, minha propriedade. Aí Tiago 1,27 diz, a verdadeira religião que Deus espera é que você seja incontaminado do mundo e que você cuide da viúva e do órfão em suas necessidades. É só pra isso que a gente cresce. Servir e não ser visto. Ter, olha qual é o charme da prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é ostentação. Prosperidade bíblica é o que Jesus ensinou. Tenha poder sob controle. Seja, tenha e tenha cara que não tem. Ele é Deus todo poderoso, todo humilde, todo esvaziado. Falei ontem, né? Judas precisou beijá-lo porque ele se identificou com os demais. Não, ele é igual. Ele não é diferente. isso é prosperidade. No verso 50, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, que não sabe. Irá aplicar um castigo severo. Então, nós não sabemos a hora. É necessário estar pronto. É necessário viver sem reservas para a glória do senhor. tem água gelada? Tem? Se tiver um café ou um chá, eu agradeço também. Quero. Não sabemos. Por isso que temos que viver em maranata constante. aí começa o capítulo 25, verso 1. O reino dos céus é semelhante a dez virgens. Se você não estudou esse contexto, um noivo não ia casar com dez mulheres, tá? Aqui são as amigas da noiva. É igual João Batista, foi considerado amigo do noivo. O que que acontecia nesse contexto? Um casal estava prometido em casamento, então se levantavam os amigos do noivo e as amigas da noiva para cooperar com a preparação até o dia do casamento. Então, essas aqui não são a noiva. Trazendo pra nós, essas dez somos nós e a noiva é a igreja. É o propósito. É o corpo. É a casa do tesouro. Então, o que a parábola cobra de nós? Se a gente é bom administrador, a gente agora tem paixão na expectativa. Eu vivo para adornar a noiva. Eu vivo para cooperar com a noiva. Eu vivo para apresentar essa noiva ao noivo. Isso requer entrega, serviço, dizimar, ofertar, fazer missões, evangelizar, cooperar a minha presença melhor ou pior a igreja que eu faço parte. A minha pessoa melhor ou pior o propósito de Jesus na Terra. Porque todo mundo sempre está em busca de um lugar ideal para congregar, socialmente falando. Mas ninguém quer ser uma boa pessoa no qual o outro congrega. quer uma sociedade melhor, eu quero uma igreja melhor. Você é uma família melhor? Você é um homem melhor? Você é uma mulher melhor? Podemos entrevistar sua família na sua ausência? Posso perguntar para os seus filhos sozinhos se você é verdadeiro crente? Posso perguntar para a sua esposa? Na sua ausência. Você não ameaça ninguém com os olhos. de Elmoud, um grande evangelista do século XIX, se não me falo a memória, disse, quer saber se um homem é verdadeiro cristão? Pergunte a sua esposa e não ao seu pastor. E aqui a parábola das dez virgens fala de lâmpada e de óleo e de fogo. Esse fervor não precisa ser um penteca, um canela de fogo. Mas se eu estou aguardando o céu, como que eu vou aguardar o céu como uma geladeira? Ser um geladeriano. Tipo Jesus está voltando. Aleluia. o óleo à unção do Espírito Santo, o interesse pelas coisas celestiais. Alguém me perguntou no Instagram hoje, pastor, como saber se eu sou salvo? Você ama mais as coisas da terra ou do céu? pastor, como saber se eu sou salvo? Se está interessado em salvação, eu já posso começar a concluir que você é salvo. Só quem entrou está interessado nisso, que a maioria das pessoas está fazendo o quê? Esperando, dizendo que está esperando o céu, mas está amando a terra. Aí se o céu voltar, o cara tem uma bagagem muito grande na terra, igual o jovem rico. Ah, não dá não, minha bagagem é grande, hein? Ter que desistir de tudo que eu amo na terra para seguir uma proposta do céu? Não sei. Então a pergunta é, sua lamparina tem azeite e fogo? Ou você vai acordar no susto e vai dizer, me venda? Olha, uma conferência gospel, né? Não, espera aí que eu vou ver o pastor ungido ali na conferência e vou ver se lá tem. Entendeu? Aí pagou os 200 dólares para ouvir a banda famosa, o pastor famoso. Não tinha. Quando voltou, dado, não, já era. O noivo chegou, passou, pegou as cinco que estavam vigilantes. Não tem mais. E a gente tem que ser muito ruim para ser esse tipo de cristão aqui, né? Olha a tolerância do nosso Senhor, querendo que ninguém se perca, mas todos sejam salvos. Olha a tolerância dele. As pessoas dizem, pastor, se Deus é amor, o inferno não é injusto, não? Não, pelo tempo da paciência dele, não. Pelo contrário, os dois maiores atos de amor de Deus pela humanidade é a cruz e o inferno. Por quê, pastor? Você fala isso? Porque o inferno é a morte de tudo aquilo que matou a família de Deus na Terra. É um muro. Um muro alto. Não, a partir de hoje, o que fez mal aos meus filhos não fazem mais. enxuga dos olhos toda a lágrima. Ah, mas para quem vai ser condenado? Irmão, céu e inferno é conclusão de noivado. Você vai eternamente para aquilo que você amou em vida. Que injustiça nisso o Senhor te dá eternamente o que você amou temporalmente? Não é? Se a sua vida era um inferno, por que é injusto ele te dar isso eternamente? Se a tua vida era um desejo pelo céu, não é? É uma conclusão de processos, de ciclos. Seremos eternamente o que amamos em vida. C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, disse, o céu nada mais é e o inferno nada mais é que Deus falando a dois grupos de pessoas. Vocês viveram afirmando a Deus. Senhor, seja feita a vossa vontade. Então venham para o descanso. E para o outro grupo, seja feita a vossa vontade. É injusto? E agora para estremecer nós, a maioria de nós, aprendeu que a parábola dos talentos é sobre capacidades. mas é uma parábola monetária, financeira. Está falando de dinheiro. E é tão provável que o final é aquele que enterrou. Por que você não deu meu dinheiro ao banqueiro? Talento aqui para o tempo da escrita de Mateus é uma medida monetária pelo peso. Um talento era equivalente a essa época entre 33 a 35 quilos de um metal precioso. Prata, ouro. Então, talento, biblicamente, é uma medida monetária. Um talento. Ah, 35 quilos de ouro. Obviamente que a minha pesquisa já está desatualizada, mas há uns cinco anos atrás eu fiz no Brasil um quilo de ouro no Brasil há cinco anos atrás estava por volta de 350 mil, no máximo 450 mil. Sete quilos por volta de 33 quilos. Soma aí, multiplica aí, por favor. 350 vezes 33. 11 milhões. Vamos botar 11 milhões. 11 milhões, um talento. 22 milhões, dois talentos. 55 milhões, cinco talentos. É o que está escrito aqui. Se a gente fosse traduzir cabalmente. Quem recebeu 55, multiplicou por 5. Quem recebeu 2, multiplicou por 2. Quem recebeu 1, enterrou. é algo bom, não causou um dano, visivelmente. Mas para o empreendedor, está dizendo, não é um bom negócio. O que eu te dei está do mesmo jeito. Nossa, foi há 30 anos que eu te dei essa responsabilidade. Você manteve intacto o patrimônio, mas agora a casa está mofada, a casa está destruída, virou um museu. O que eu faço com esse trem? Mas a gente pode dizer com a mente carnal, eu não recebi 11 milhões, pastor. Eu não recebi 22, eu não recebi 55 milhões. Como que eu vou ser julgado? Entenda isso metaforicamente como seu tempo de vida. Se Jesus ou se um contador fosse contabilizar suas possibilidades a partir de quantos anos você viveu na Terra? Você viveu 80. Se um bom contador por tudo que você viveu, suas experiências, seus empregos, suas capacidades, se fosse colocar no papel quanto seria equivalente monetariamente ao seu tempo de vida? É isso aqui que a parábola se trata. Anderson, no final das contas, sua, porque está assim, ele dividiu segundo a capacidade de cada um, ou seja, olha que Deus amoroso, ele ainda diz bem assim, aquele só consegue ser líder de 10. aquele só consegue ir a tal lugar. Mas aquele não, aquele é disruptivo. Então até isso ele analisa. Anderson, seus 80, seus 90 anos de vida seria correspondente a 55 milhões. Cadê o lucro disso? E qual o lucro disso? De toda a minha história? Vidas. ele abrir lá o marketing multinível do céu, sabe? Aí está lá os gráficos. Cadê? Por exemplo, nessa questão do marketing multinível do céu, os maiores são Abraão e Paulo. Abraão é magnífica a história de Abraão. Por que é magnífica? Porque tudo na lei é sombra de Jesus. Então toda aquela história de Abraão, Isaac e o chamar de Deus é sobre Jesus. Então, o cordeiro providenciado de Isaac é Jesus. Da casa de Abraão até o monte Moriá, três dias, o tempo da morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Abraão é a tipificação de Deus Pai na decisão de sacrificar o filho por amor. A Sara é a igreja tribulada e querendo criar Ismael e se não estou vendo por onde Deus vai fazer esse milagre. Aí você vai lá e mete os pés pelas mãos. Da promessa de Deus até o nascimento de Isaac e 25 anos. Quem está com paciência de esperar a promessa? Qual foi a promessa de Deus para Abraão? Um filho ou uma descendência? Pode falar alto, gente. Eu só sou feio, mas eu sou gente boa. Eu só sou calado, mas eu sou tranquilo. Pode falar sem medo. Um filho ou uma descendência? Mas ele se embriagou com a primeira grama da prosperidade. A promessa não era Isaac. Mas ele pegou o bom e idolatrou. Céssio Luiz diz Deus não tira nada da nossa vida antes de providenciar algo melhor. O sacrifício é a matéria-prima do milagre. Deus não pode fazer nada com o menino morto. O que Deus queria com o Isaac morto? É crueldade. Sim ou não? Deus não queria a morte física de Isaac. Deus queria a morte emocional de Isaac porque Isaac estava impedindo o pai de ser adorador e o pai começou a ser idólatra. Meu filho, é isso que a gente faz com o milagre. Nossa, nunca teve nada. Minha casa, minha empresa, olha o carro que eu não tive. Uau! Idolatria. Aí Deus vai pedir sacrifício do ídolo. Tudo que ele pede é o teu inimigo em potencial. por que a gente tem que obedecer um Deus que não precisa de nada? Porque a gente tem tendência à rebelião e à idolatria. Então ele não precisa de nada e não para de pedir porque ele não para de te amar. E os teus amores impedem a verdadeira prosperidade. Os teus amantes emocionais impedem a prosperidade do reino. Quando Deus pede Isaac na verdade ele quer Abraão. Não mate o menino. E um Deus soberano sabe o desfecho da história. Então aquilo não é para provar nada para Deus. Ele sabe de tudo. Apocalipse já está escrito. Ele foi na história e voltou. Ele está querendo falar para Abraão assim ó tu me ama tu é meu e eu testei você para você mesmo. Eu testei você para te deixar livre convicto. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu consigo entregar. Isaac morreu mas ele não morreu literalmente ele morreu figuradamente na emoção do pai. Imagina ele descer do Moriá eu sou do meu amado. Meu Deus eu sou crente. Meu Deus eu amo a eternidade. e ele estava tão convicto da morte do filho que quem lê Bíblia vai lembrar disso. No pé do monte ele diz me espere aqui porque eu e o menino subiremos e voltaremos. E o escritor de Hebreus que ninguém sabe quem é a maioria dos teólogos acreditam ser Paulo eu também acredito ser Paulo diz que Abraão disse mas ele não estava lá. Então o Espírito Santo que falou é o mesmo que falou para Paulo quando escreveu Hebreus e Abraão falava consigo mesmo Deus é poderoso para ressuscitar os mortos ele matou ele ia matar Isaac mas ele também agora maduro em Deus sem ouvir mais a mulher entendeu eu vou matar mas eu vou ver um trem magnífico lá em cima porque Deus não mente ele disse que a descendência é por meio de Isaac então ao mesmo tempo que ele estava convicto que tinha que matar ele estava convicto que os seus olhos assistiriam um milagre Paulo diz que todo crente do antigo e novo testamento são filhos de Abraão valeu a pena ou não? valeu a pena ou não? mas o nosso problema que a gente acha que a nossa vida é essa aqui por isso que a gente tem medo que um vírus nos mate porque a gente não está pronto para a morte temos medo de morrer mas deixa eu falar um negócio para você bom a sua morte física tomara que não seja agora nem a minha inaugura a nossa verdadeira vida o que Paulo disse gente viver é Cristo eu vivo por causa morrer é lucro a minha morte é minha inauguração mas a gente está apegado demais aqui por isso que a gente fica com medo da morte Paulo disse o que aos corintios se a nossa expectativa em Cristo é só para essa vida somos os mais dignos de piedade entre todos os homens quantos milhões de dólares vale o seu tempo de vida forte né quantos projetos dentro de você que podem sair para fora mas você é mesquinho avarento e com isso pobre com isso eu não estou falando de dinheiro tem gente tão pobre tão pobre tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro tem gente milionária andando de bicicleta e tem gente miserável andando de Ferrari tem gente miserável fazendeiro no Brasil Jesus fala em Lucas capítulo 17 louco se essa noite pedirem a tua alma com quem ficará as propriedades que adquiriste assim é o homem que é rico para si mesmo e não é rico para com Deus o problema não é ser rico o problema não é ter o problema é porque sou para que sou com a finalidade de um cristão ele tem direito a tudo depois do dever cumprido com o rei e com o reino e com a sua casa do pão você pode ter uma Ferrari você pode você pode ter no Brasil está na moda os pastores usarem Rolex eles estão ofendidos com Marajó tráfico mundial de criança questão de prostituição infantil e venda de órgãos eles estão ofendidos porque uma moça fez uma canção de louvor em protesto a essa injustiça mas quem está protestando contra a música profética da menina usa um Rolex no Brasil no valor de 200 mil reais meio milhão de reais tem um pastor no Brasil que usa um relógio de um milhão de reais pastor tudo bem por incrível que pareça pra mim tudo bem a minha pergunta só é o dever está cumprido se o seu Deus está trabalhando você não pode estar em folga em férias tenha avião porque cada um vai viver correspondente ao seu nível de prosperidade ok se é um cristão ele é trilionário 10 mil dólares pra ele é gojeta do garçom a esposa dele vai dizer eu quero aquela bolsa ali de 50 mil dólares ele trabalhou ele se esforçou tranquilo sim ou não a questão é o dever cumprido porque ninguém vai crescer pra virar franciscano morar dentro de uma tenda alô esse Deus que é todo humilde a nova Jerusalém João diz como é em Apocalipse ruas semelhantes a ruas de ouro a grande questão é um cristão só pode usufruir do que é seu se ele tiver consciência que o seu rei está satisfeito em sua obediência Jesus está feliz agora eu posso usufruir em paz você está aqui? está complicado ou você está entendendo que eu quando ele chama que servo mal inútil no grego é lento a gente até faz sabe a coisa mais linda pra mim na bíblia eis-me aqui Samuel eis-me aqui senhor Davi eis-me aqui senhor Abraão eis-me aqui senhor quanto tempo você leva pra responder ao seu Deus quanto tempo você deixa ele esperando quanto tempo você leva pra perdoar alguém amar alguém resolver os problemas do seu casamento quanto tempo ele fala algo no seu coração e você responde quanto mais lento você é mais inútil você se torna pela denúncia profética da palavra você vai ser jogado onde há choro e ranger de dentes por lentidão vou contar uma piada pra você desestressar que tá todo mundo assim tem algum baiano aqui? é baiano? é do Pará que você falou? Maranhão? natal eu sou de Maceió e lá nós nordeste do Brasil tem rixo um com o outro e a gente gosta de fazer piada com baiano e eu tirei férias esse ano na Bahia lindo recomendo e o baiano é sossegado mesmo três horas eu procurando barbeiro rodei em cinco barbearias não meu rei não vou lhe atender não tô fechando três horas moço passe amanhã sossegado oito horas não tem mais lugar pra você comer e tal e a cultura do Brasil é comida pra lá de meia noite aí a piada é o baiano numa rede no fundo do quintal dele dois coqueiros e a rede no meio dos coqueiros e a mãe dele varrendo o terreno aí ele mãinha diga meu filho a senhora tem remédio pra picada de cobra tem? tenho não meu filho só no hospital porque tá vindo uma cobra bem ali eu tô com uma preguiça de levantar Anderson Jesus Anderson tal coisa Jesus amanhã eu vejo tô busy né como vocês falam não semana que vem não mês que vem passei por algum lugar irmão ah pastor eu vi tua pregação tu fez uma convocação lá missionária aí eu tava busy não mandei o dinheiro aí eu falei tem quanto tempo isso? mais de um ano ô que busy não falei né pra ele não ficar constrangido mas uau e Jesus e o órfão e se a sua participação salvasse uma vida? hoje você vai ver os projetos que eu cuido 370 famílias autistas principalmente de mulheres abandonadas pelo marido por causa do diagnóstico do filho então a ajuda de alguém salvam a vida literalmente tira uma mãe dessa do auto-extermínio do suicídio não tô busy pastor convocou mas eu tô busy demais aí chega lá e Jesus fala olha o teu donativo a tua doação poderia ter salvo essa, essa, essa essa situação aí alguém chega assim ah eu não sei quando é Deus óbvio até ele cansa de falar e não ser ouvido sabe qual é o problema? não é nem se ele parou de falar é que o volume da nossa vida tá muito alto a gente ouve todo mundo o mundo, o pecado outros amigos sabe os hobbies o lazer tudo som alto e o Espírito Santo é educado Anderson ele não vai gritar daqui a pouco ele diz não, ele não quer ouvir Jesus Jesus que é lucro e o lucro do reino é evangelização conversão batismo plantação de igreja envio de missionários por isso ele deu alguns de nós habilidades além do ministério você não prospera financeiramente você prospera porque você é bom é porque ele te deu um dom primeiro é Coríntios 12 ele diz tem apóstolos dom de curar dom de profetizar dom de orar línguas dom de interpretar dom de governo e dom de socorro dom de socorro então entregar o dinheiro para a obra é dom de socorro um sapateiro chegou para Martinho Lutero reformador isso há 500 anos reverendo eu não tenho chamado para o altar o que eu faço? aí o homem de Deus o que você é? o que você faz? sou sapateiro aí está a sua missão como? faça o melhor sapato o melhor da cidade venda pelo preço justo esse é o seu ministério quando descobrirem que o sapato mais barato não porque é barato mas porque é justo você não super tarifou seu produto e mesmo sendo o mais acessível financeiramente é o melhor em qualidade do mercado vão perguntar por quê mas a gente não entende a gente acha que ministério é só ficar dentro da igreja e não ser bom naquilo que a gente faz fora da igreja aqui nos Estados Unidos vende a Colgate ou só no Brasil? você sabe a história da Colgate? um homem de Deus abriu essa empresa aqui nos Estados Unidos há mais de 200 anos atrás ele não tinha herdeiro e ele tinha um funcionário excelente em tudo que fazia vestiu a camisa dele e da empresa e ele foi e deixou a empresa de herança para o garoto na época no qual a avó e a mãe ensinou radicalmente o princípio do dízimo os 10% olha a cabeça dele senhor eu não sou teólogo não sou pastor não sou missionário mas eu tenho uma visão onde eu ponho a mão dinheiro vem então eu quero fazer uma aliança com o senhor quanto mais eu prosperar mais eu investirei na tua obra irmão esse cara saiu da empresa CNPJ não era nem CPF ele saiu dos 10 progressivamente até chegar nos 90 na época dele a Colgate se tornou a potência mundial com 10% 90 ele ajudava pastores igrejas plantava igreja orfanato escola hospital os fundos aqui comuns na América para as universidades o cara está morto há 200 anos a empresa está aí então toda vez que escovar o dente com a Colgate deu um nébias um glória deu uma rajada de língua estranha aleluia meu Deus usa-me senhor usa-me também porque é fácil sempre ler livros e contar a história e contar a história dos outros não é bonito escreve a tua mas ela só pode ser escrita com obediência para a gente para a gente encerrar sabe o que me chama atenção é que existem prosperidades dignas e pobrezas merecidas eu sou um ativista social engajadíssimo no Brasil lidero 30 projetos mas eu não ando por dó eu não tenho dó de ninguém quando a gente começa no social a gente começa com dó distorcendo o sentido da caridade do amor cristão e a gente começa a ser norteado por culpa ah eu tenho que fazer sou tão omisso eu tenho que dar um donativo eu tenho que ajudar um morador de rua estou tão culpado comprei um carro novo comprei uma moto gastei tanto aqui no restaurante não 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 o que norteia um cristão a igreja e Cristo não é culpa é entendimento e propósito e o que me amadureceu ainda mais na obra da caridade cristã tem pobreza que é merecida a gente vê alguém próspero e diz está fazendo algo errado e a gente vê uma pessoa sofrendo dizendo ninguém vai fazer nada talvez aquele cara merece ser rico e aquele outro merece ser pobre por incrível que pareça na mesma lógica da justiça do inferno tem gente que aspas fez tudo para ser salvo e tem gente que merece ser condenada em sua rejeição à graça de Deus então não é uma vingança o reino de Deus não há vingança mas há o que? justiça o mais forte de tudo que eu falei aqui a vocês é o capítulo 28 do capítulo 25 verso 28 do capítulo 25 portanto tirem dele o talento tirem dele os 11 milhões e deem ao que tem 10 olha só o que ele está dizendo tenha daquela pessoa que você tem dó nossa coitadinho tire tudo dela e dê para aquele ali que é milionário porque a todo o que tem mas mais lhe será dado e terá em abundância mas o que não tem até o que ele não tem lhe será tirado quanto ao serve inútil lance-o fora quanto ao serve o lento ele não foi inútil ele ainda está com os 11 milhões ele é só lento joga ele fora nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes Deus é tão maravilhoso tão amoroso que ele não quer que você seja salvo sozinho é por isso que alguns de nós não vai ser salvo porque não está no está no sentido de tolerância e não de abundância eu quero ser salvo não eu quero ser salvo não porque eu amo Deus e o céu eu quero ser salvo porque eu não quero ir para o inferno e a abundância é eu quero ser salvo eu quero salvar eu quero tudo que é meu e que não é pecado e eu vou assustar Satanás aqui na terra enquanto eu viver conheceu T.L. Osborne um evangelista americano ele ressuscitou mortos curava enfermos principalmente na África toda vez que ele ia em viagem missionária que ele chegava no último degrau da escada do avião ele falava Satanás eu acabei de chegar e esse país é pequeno demais para nós dois aí pulava pum pode sair ele pregando na África a esposa pregando na igreja ele pregando na rua e veio lá a equipe para de pregar que os feiticeiros estão fazendo agora na árvore centenária que era a árvore da magia irmão tem feiticeiro na África que voa porque que na África tem grandes sinais porque para Deus peitar a força espiritual que tem lá resistir não é só pregar amor é mostrar também poder se o feiticeiro flutua não eles estão lá sem feiticeiros ao redor da árvore centenária para matar você agora e ele diz Lucas 10 19 Marcos 16 Mateus 28 não vou parar de pregar não quando ele pregava Deus mandou um raio que abriu a árvore no meio e matou os cem feiticeiros bum é esse Jesus aí é Elias lá né fala não pode clamar aí que eu vou vou ficar aqui pode ficar aí fica até meio dia clamando seu Deus se ele não responder eu vou até molhar meu sacrifício pra mostrar que não é fake news e a gente sabe o que aconteceu mas sempre será mais confortável pra nós contar histórias meu pastor é uma benção fulano é uma benção e você? o pessoal acha que eu sou mal educado principalmente nas redes sociais pastor você é uma referência pra mim eu não sou referência de nada eu estou na minha jornada pra Nova Jerusalém eu estou obedecendo Deus o tempo que você está perdendo me elogiando é o tempo que você deveria também estar na sua jornada eu admiro o senhor eu admiro o senhor não eu não preciso da sua admiração ela não paga o jantar do órfão assim ó obrigado mas agora eu vou aparentemente ser mal educado eu sou serve inútil aí eu botei o versículo ontem lá no Instagram se você fez apenas o que você é obrigado a fazer diga a si mesmo não passo de um servo inútil pois cumpri apenas minha obrigação não eu sou dizimista fiel é um inútil porque o dizimista fiel pertencia ao discipulado de Abraão e de Moisés aí o discípulo de Cristo não é não quer ser nada no máximo um dizimista fiel assim ó o trem da lei parou aí Abraão e Moisés falou pessoal não posso ir mais além daqui tá aí o discípulo de Cristo entra na parada do metrô onde os discípulos da lei pararam então é daqui pra mais aí tem gente daqui pra menos eu tô eu tô em Cristo mas eu quero um padrão inferior de santidade compromisso lealdade ao rei e ao reino falei mais cedo hoje pro pastor sou motociclista sou raleiro e é um estilo de vida caro e eu não sou da teologia da pobreza eu não sou da teologia franciscana eu gosto do melhor da terra também ok mas eu tenho 370 órfãos diretamente pra cuidar todo sábado eu faço aniversário gratuito pra autista que não tem pai todo sábado e a gente paga do nosso bolso então tem coisas que eu quero que eu olho nossa dá três aniversários será que é eu que quero ou é a impulsividade do meu TDAH deixa eu refletir um pouco aí eu fui na rally precisava eu queria uma jaqueta e na verdade eu precisava de duas uma pra cidade mais leve e uma pra BR porque eu faço missões na moto também pego minha moto boto a bagagem e vou cuidar dos órfãos e vou onde tá o problema igual agora tô indo pra Marajó de moto e junto com o pastor Sam depois o pastor vai falar com a igreja que é um pastor americano a gente vai abrir um hospital lá em Marajó pra resgatar essas crianças e abrir um orfanato lá pra resgatar profissionalizar e tirar essas crianças ali da prostituição infantil aí a jaqueta que eu queria 800 dólares e essa jaqueta no Brasil é 12 mil reais aí eu fui lá na rale aí fiquei sabe ó jaqueta aí separei tal amanhã aniversário de autista hein deixa eu pensar aí fui pro hotel aí meu diácono pastor amanhã aniversário faz a transferência aí bancária transferiu o dinheiro aí o irmão na manhã não na noite me ligou pastor eu vi que você tá na minha cidade aqui é é aqui que você mora nessa cidade é posso te levar na rale pode macho mostrar a cidade pro senhor aí a gente foi não o senhor falou o meu coração pra eu te dar uma jaqueta de presente escolhe aí aí agora eu eu não tenho um perfil explorador né eu falei não acho que eu vou pegar de 100 dólares ali né aí ele experimenta fica à vontade aí experimentei e tal qual que você gostou eu gostei dessa aqui mas olha o preço aí pastor prosperei na América você transformou minha vida de longe fica tranquilo seguinte fica à vontade vou deixar você à vontade vai na rale o que você quiser bota aqui no balcão relaxa e aquela outra jaqueta ali é de colecionador não quer ela também não vai lá pastor pega lá irmão acho que uns dois mil dólares o irmão pagou hoje em reais uns dez uns dez doze que não é assim ó vamos lá não é muita grana mas a minha mentalidade está escravizada ao que eu estou ensinando tipo o meu dever está cumprido ele ainda não estava no mês aí mais uma vez o senhor diz assim ó cuida da minha casa que eu continuo cuidando da tua eu estou fazendo isso há vinte e três anos cuida de mim cuida dos meus cuida dos órfãos cuida da viúva que eu a minha alegria é a nossa aliança tudo que é meu é teu não é a parábola do filho pródigo filho mais velho o que é meu é teu o que é meu é teu e essa mentalidade cura irmão você tem dono e o que você tem não é seu sabe o dinheiro que está na sua conta se está sobrando você está pecando você tem que ter a satisfação da sua vida a garantia do legado dos seus filhos uma boa propriedade uma boa logística administrativa para a sua vida mas se está sobejando demasiadamente você está em pecado porque o órfão está esperando por você porque não tem mão na cabeça só tem mão na mão 1 Coríntios 12 diz Jesus é o cabeça vocês são membros do seu corpo onde que está a mão na cabeça no braço um é o cotovelo um é o antebraço um é um braço um é a perna um é o joelho se a gente não fizer ninguém vai fazer se você não se importar ninguém vai ó Deus cuida das crianças precisa de alguém precisa de um corpo ele não precisou de um corpo para morrer no nosso lugar como que ele vai trazer uma resposta para o mundo sem um corpo ó Deus resolve o problema dos órfãos nas nações não vai deixa eu falar um negócio para você que parece perigoso quase heresia Deus pode fazer tudo na terra mas ele não vai porque ele decidiu ter um corpo em ti tu é o endereço dele na terra mas sabe o que a gente fez? virou a placa tipo assim ó Jesus botou uma placa Anderson no Anderson morada de Deus pode procurar quer Deus? pode procurar o Anderson aí o Anderson pode fazer assim ó não estou indisponível vira a placa para ninguém ver o endereço de Deus na sua vida não ó meu dinheiro o dinheiro do céu está na vida do Anderson pode ir lá órfão pode ir lá viúva não eu quero não quero carro novo quero casa nova quero você está aqui irmão? eu sei que é triste ouvir isso mas é real a nossa vida tem que provar o que a gente está esperando está esperando? estou prove-me me dê provas que você está esperando o céu me dê provas que você está esperando o reino me dê provas que você está esperando o rei me dê provas que você ama Jesus me dê prova que se ele voltar hoje está tudo bem nesse assim ó se ele voltasse hoje você acha que está tudo bem se os olhos dele que João viu em Pátimos em Apocalipse que ardem como chamas de fogo responda agora para você mesmo você está pronto para olhar no olho dele e ele falar bem assim a sua vida é de verdade você não é uma fraude você não é de mentira você está pronto ou se ele viesse ou você tem convicção de olhar no olho dele como um filho aprovado vem bendito do meu pai é o que eu quero ouvir irmão sabe o que eu quero? sabe qual é o meu maior sonho? é que fosse hoje o retorno de Jesus sabe por quê? porque eu só queria cair num abraço dele assim ó sabe aquele abraço de gente cansada e ele só assim ó acabou a guerra amanhã você vai acordar e nem tem que se arrepender mais o pecado morreu os demônios já não mais existem o muro foi levantado ninguém entra mais na nossa casa só isso a gente tem que estar preparado para esse dia e não com medo desse dia ô Jesus me dá uma semana aí para eu botar a casa em ordem para eu transferir o dinheiro que está na conta entendeu? porque assim irmão dinheiro que não serve é juízo o seu dinheiro é pavimento ou lenha para ser queimado e te queimar no dia do juízo se o teu dinheiro o teu tempo o teu recurso tuas escolhas tuas relações tuas alianças não cooperam nem glorificam a Deus são elementos da fogueira da ira de Deus no dia do Senhor o que você não usou para servi-lo e servir a igreja e o próximo testemunhará contra ti no dia do juízo Judas foi tesoureiro de Jesus e ladrão do ministério dele Judas foi apóstolo isso é acúmulo de lenha para a fogueira quem não vive para servir vai ser lenha para o dia do juízo que a nossa prosperidade como disse Tiago não testemunhe contra nós ei Anderson os órfãos da cidade poderia ter tido um pai em ti no que eu te dei você não fez curva sua cabeça e vamos orar me porque não e